O que é o Palmeiras? Possa ainda ganhar mais a confiança da diretoria, para que, quem sabe, no final do ano ocorra essa compra definitiva, mas ainda não foi discutido com ninguém sobre isso, mas eu estou bastante feliz, isso é nítido, dentro de campo, a minha felicidade, a adaptação foi muito rápida, como as pessoas aqui do Palmeiras me receberam, isso ajudou bastante, então acho que essa felicidade está me ajudando dentro de campo.